Jogador ficará livre no mercado e tem seu nome fortemente especulado no Palmeiras. Olá nação alviverde, tudo bem com vocês pessoal? Leandro retornando aqui trazendo pra vocês as principais notícias sobre o mercado da bola do nosso poderoso verdão. Mas antes de relatar mais informações sobre esse reforço que pode acabar chegando no Palmeiras muito em breve, primeiro já peço que você deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificações pra tá permanecendo sempre atualizado. Feito isso, vamos prosseguir. Após o empate de um a uma contra o Flamengo, a diretoria palmeirense passou a ser alvo de muitas críticas de vários torcedores, por tá mantendo uma postura muito passiva nessa janela de transferência. O empate com o Rubro Negro, em pleno Allianz Parque, no último sábado dia 8, representou uma ducha d'água fria para o Palmeiras. Adel Ferreira foi responsabilizado por recuar ainda mais o time no segundo tempo ao colocar Murilo no lugar de Arthur, mas a falta de opções no banco de reservas em comparação ao rival deixou muitos torcedores irritados com a então presidente do Verdão Leila Pereira. Não é novidade pra ninguém que a cúpula do nosso Alviverde está adotando uma postura muito cautelosa quando o assunto diz respeito à contratação, conduta essa que não condiz com a realidade financeira do clube, que atualmente é um dos mais ricos do futebol brasileiro. Mas com essa pressão da torcida Alviverde em cima da diretoria, novos jogadores voltaram a ter os seus nomes especulados no clube. E um atleta em específico que tem grandes chances de ser contratado pelo Verdão muito em breve, é o lateral direito Noel Tenaglia, que atualmente joga na equipe do Talleres da Argentina. Fica ligado aqui agora ao vídeo, que eu vou te explicar mais detalhes sobre essa possível vinda do jogador para o Palmeiras. Tenaglia voltou recentemente de empréstimo no Olavés, da Espanha, e ficará livre no mercado, daqui a menos de seis meses, quando poderá chegar totalmente de graça ao Palmeiras. O jogador chama atenção pela sua versatilidade dentro de campo, pois Noel Tenaglia pode atuar tanto como lateral, como também de zagueiro, qualidades essa que agrada muito a cúpula Alviverde. Seu vínculo com a equipe do Talleres expira em dezembro, porém ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Ainda não houve nenhuma sinalização de Anderson Barros e Leila Pereira em ir atrás do atleta, porém a pressão por parte da torcida nas redes sociais por reforços aumentou consideravelmente, em especial por causa da fase final da Libertadores. E como se trata de uma oportunidade de mercado de baixo custo, Leila Pereira poderá optar por contratar o lateral. Mas já diz aí você torcedor Alviverde. Você acha que a diretoria palmeirense deveria contratar Noel Tenaglia, ou deveria ir em busca de um outro atleta? Deixe aí nos comentários sua opinião sobre o assunto. Me despeço por aqui, para mais informações, clique em algum desses cards aqui na tela. Um forte abraço e até o próximo vídeo.